Fala galera, beleza? Hoje a gente vai dar uma estudada em como é a anatomia da mão humana E a gente vai ver como pensar na estrutura dela E logo após a gente vai ver como modelar ela dentro do ZBrush Viu? Se tiver dúvida, pode perguntar a qualquer momento aí, tá? Não precisa ficar com vergonha não Beleza? Ó, seguinte Primeira coisa Primeira coisa que a gente consegue ver Quando a gente vai observar a mão humana Porque a principal coisa que a gente tem que fazer é a observação Tudo que a gente vai fazer relacionado à arte Antes de fazer tem que observar E tentar achar padrões A primeira coisa que a gente vê é a irregularidade No tamanho dos dedos Das pontas dos dedos Só que de certa forma a gente consegue ver um padrão nas falanges dos dedos também Falanges são esses caras aqui Certo? Vou pegar aqui um pincel um pouco mais duro Vou pegar aqui um pincel um pouco mais duro Que aqui Ele segue quase o mesmo padrão Mas aqui Já é mais fechado Ou seja, a gente consegue perceber que quanto mais pra ponta maior é o ângulo de abertura Mesmo se for uma mão fechada A mão Ela é dividida Os dedos, né? Eles são divididos em três partes São as partes ali que vão dobrar E quando fechados Vai fazer essa silhueta aqui Aqui seria a parte de cima do dedo Aqui seria essa parte do meio do dedo E em cima aqui seria essa outra parte aqui Beleza? Um erro muito comum Que as pessoas costumam fazer É achar Que os punhos São aqui Direto, direto Você vê as pessoas esculpindo ou desenhando o punho aqui Sendo que na realidade os punhos são bem mais pra baixo O punho é aqui Uma coisa extremamente importante Pra a gente prestar atenção também É na silhueta dos dedos Na silhueta da mão como um todo Tá? Por exemplo, muita gente faz essa curva aqui Aqui do outro lado também Como se fosse assim também E tá errado Aqui ela vem aqui e faz essa curva E aqui ela faz uma curvona só Até ali O que seria essa parte do Da falange do polegar Quando ela chega no polegar A curva que ela faz É mais nesse sentido O que muita gente erra também É na silhueta do dedo Faz o dedo como se fosse Mini salsichas assim Sendo que na realidade Um dedo Ele é mais achatado em cima Assim E arredondado embaixo Fazendo essa silhueta aqui E como tem uma falange Logo ele vai Ter uma divisão dessa falange E aí você teria a outra parte Observem que A imagem tá um pouco pixelizada Mas acho que dá pra entender Quando chega na parte da falange Ele entra E quando vem aqui de novo Ele sai O que geraria uma silhueta Mais ou menos Nossa, isso aqui é um dedo Aqui ele entra Aí depois ele sai E aí Novamente E onde seria essa parte da unha É como se Onde é a unha Fosse um pouco abaixado E aqui nessa parte da falange E aqui nessa parte da falange Fosse um pouco mais alto E aqui elevado novamente Tem essa Os ossos São os ossos da mão Que de vez em quando Em alguns momentos Eles acabam ali Se destacando Isso tendo uma visão Claro É frontal da mão Mas quando a gente vê A mão Posta De lado A gente observa também Que a mão é muito Siluetada Ela tem uma silhueta Muito forte Deixa eu Desligar o som do celular Rapidinho Pronto Agora sim O que a gente consegue enxergar Aqui Olhando a mão de lado A primeira coisa É aquilo que eu disse Sobre a silhueta do dedo Percebam que o dedo Ele é achatado em cima Só que ele é redondinho Embaixo E ele chega no meio Quando ele chega no meio Ele não vem reto Ele vem Ele faz uma espécie De barriguinha Quase Ele entra Depois ele sai de novo Ele faz isso aqui Alguns São retos Mas A gente consegue perceber Que dependendo Da posição Do dedo Por exemplo Se ele estiver reto Vai ser uma silhueta Se ele estiver Mais assim Vai ser outra Se ele estiver Assim Vai ser outra Se ele estiver Assim Vai ser outra Então é extremamente importante Sempre poder trabalhar Com imagem de referência Mas aqui a gente consegue perceber Uma leve protuberância Na falange Aqui Esse aqui já está Um pouco mais caído Esse aqui Ele vem caído E entra novamente E essa parte aqui É a parte da mão já Não é mais dedo As unhas A gente consegue observar Que o dedo Ele vem reto E vai abaixando E ao invés Ele fazer isso A unha Dá a impressão Que ele continua reto Dá essa impressão De silhueta A gente consegue ver aqui Essa curva É muito importante Essa curva Desse osso Aqui Desse Opa Muito grande Desse osso Aqui Porque observe A mão vem reta O braço Vem reto Esse aqui é o osso O osso é isso aqui Isso aqui é musculatura Tá Ele vem reto Só que por mais que você tente Deixar a mão reta Vocês podem até tentar Deixar a mão reta aí Vocês vão observar Que esse osso Ele vai gerar Essa ponta Ele vai gerar Essa silhueta Então por mais que você tente Deixar a mão reta Ela sempre Vai dar Essa queda Se a gente pegar aqui Por exemplo Uma régua Opa Se a gente pegar aqui Por exemplo Uma régua Olha o quanto A mão desceu Se comparado Ao braço Deixa eu pôr isso aqui De volta Compare o tanto Que isso aqui desceu E essa curva aqui É ela que marca A divisão Do braço E da mão Tá Muita gente Tenta forçar Tenta cavar Aqui e tal Assim Não é cavado Isso aqui Isso aqui é reto Aqui Aqui tem volume Isso aqui tem volume Mas o que marca Mesmo É esse Essa protuberância E a gente consegue Observar também Que essa musculatura Do antebraço Quando ele chega aqui Ele vem como se Estivesse entrando Em alguma coisa E na hora que ele vai entrar Aí sai a musculatura Da mão Gerando Essa silhueta Toda arredondada Aqui Pegar aqui Mais um exemplo Todas as imagens Estão sendo Pegas Do site 3DSK Isso aqui é a mão De uma De uma criança Eu vou tentar pegar Uma mão um pouco mais adulta Porque é melhor Para usar de exemplo É interessante a gente observar também Que a mão Ela diz muito Sobre o personagem Ela diz muito Sobre quem é O dono daquela mão Ou seja As mãos não são todas iguais Observem a mão Desse senhor Porque só de olhar Para a mão Já se sabe Que é um senhor A gente consegue ver Pequenas cicatrizes Marcas Como se ele tivesse Segurado peso Durante toda a vida Ou seja As mãos Dos nossos personagens Todos os elementos Na realidade Dos nossos personagens Contam um pouco Sobre a história Daquele personagem Por isso que é Extremamente importante Se ater aos detalhes Por isso que é importante Também Antes de Modelar um personagem Saber sobre a história Daquele personagem Se for um personagem Seu Que você esteja criando Você criar a história Desse personagem Minúcias Talvez Porque aí Você vai conseguir Mais detalhes No personagem final Porque de certa forma O que é O 3D Não só A A A escultura digital Mas a escultura Tradicional também Afinal de contas Afinal de contas O que é É uma representação De algo Que vocês conseguem Observar Ou lembrar Só que Opa Só que De forma Tridimensional Mas Apenas 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 Peças Sem expressão Não tem um grande Valor artístico Entende? Então Por isso que Vocês tem que Contar uma história Com aquela peça Porque Muito se fala Sobre o que é Arte A arte É contar algo Isso é arte A arte é você contar Mas não é contar De qualquer forma Você pode falar Por exemplo Por exemplo A menina estava andando na rua E bateu um vento E ela andou pra trás Isso é uma forma De contar algo Sem arte Mas Você pode transformar isso Em poesia Então Estava a jovem Andando na rua Quando bate um vento E ela temerosa Olha pra trás E ao olhar pra trás Se depara Com o vazio Existencial Bom Viajei pra caralho Mas É só pra mostrar Como que é Tentar Adicionar Poesia Na coisa toda E O que a gente tem que tentar fazer É adicionar Poesia No 3D É fazer com que ele se torne Não apenas Uma representação De algo Mas que ele se torne Talvez A beleza Poética Daquela coisa Não aquela coisa De forma literal Tá Bom Chega de viagem Falando agora Sobre o braço E essa parte da mão A gente consegue observar Que o braço Não é totalmente reto Ele tem Essa leve Protuberância Aqui no músculo Ele tem esses ossinhos Aqui Que são os ossinhos Dos dedos Tá Todos eles se ligam Aqui E você consegue Observá-los aqui Mas você não vai fazer Cinco Ossinhos aqui Você vai fazer Assim Uns dois só Saltando Pra dar a impressão De realismo Tá Aqui Quando a gente observa A mão Da pessoa Ó Aquela curva que eu falei A curva aqui E essa outra curva Ela é mais assim Aqui você tem como se fosse Duas almofadinhas Uma que tem esse desenho E outra que tem esse desenho Aqui Daqui A gente consegue observar Que daqui de cima E não daqui Não é daqui Mas daqui de cima Parte Essa musculatura Que antecede o polegar E daqui Que é outra coisa Se liga aqui atrás Aí você gera Esse formato aqui Porque se Isso aqui Fosse aqui Não teria O porquê Disso aqui existir Mas isso aqui existe A gente consegue ver ele Então a gente sabe Que ele vem pra cá E isso aqui Está por trás Aqui Aquele volume Que eu havia dito Nos polegares Reto Falange Reto Os dedos A gente vê Que eles não são Totalmente retos Assim Claro Quando for blocar Eles Vai blocar assim Depois a gente vai Alterando Pra eles ficarem Nessa forma Que a gente quer Mas a gente consegue Observar Que Pra gerar um realismo Maior A gente teria que Colocar essas pequenas Curvas Aqui Pra gerar uma sensação De leveza Na imagem Ó A gente vê Que isso aqui É um pouco mais assim Mais assim Olha o mindinho Parece sutil né Mas ele não vem reto Ele vem E tem uma leve Barriguinha aqui E aqui Já é mais quadrado É mais reto Em determinado momento Aqui Ele quase entra Ó Olha essa ponta Olha como ele entra Aqui Olha como aqui Ele é mais largo Do que aqui Depois ele volta Ó Ele é mais ou menos assim Se a gente observar E essa parte aqui Ela é mais larga Do que na ponta Isso aqui Eu estou mostrando Só pra vocês verem Como é fazer o estudo De uma imagem Antes de passá-la Pro ZBrush Aqui é o famoso M das mãos Que são as dobras Da mão Na realidade Quando a gente for Vocês vão ver isso ainda Mas por exemplo A gente modelou a mão A gente quer fechar Essa mão A gente selecionaria Essa parte toda No ZBrush E ia dar o comando Ali pra poder Rotacionar E ia rotacionando Falange por falange Até fechar as mãos Do nosso personagem E aqui é o M Da mão do personagem Aqui alguns calos Vai depender do personagem Se ele tem ou não Essa parte aqui É importante também Mas não é da blocagem É a coisa mais De refinamento Tá E outra coisa importante A se observar E muita gente esquece disso É nas dobras dos dedos Não tem apenas A dobra do dedo Tá Mas tem a dobra Da falange também Aqui a dobra do dedo Mas A gente tem esse cara aqui Que quando o dedo É dobrado Aqui não acontece nada Mas aqui Você gera um volume De dedo Pressionado Essa parte aqui Ela fica A carne Fica toda acumulada Mas não passa daqui Não passa daqui Se a gente observar Todo mundo Tem Essas marquinhas no dedo Tá Nos dedos Na realidade Bom Vamos observar Então Como é Fazer isso Nos brush Só vou Fechar esse projeto Aqui É Vou fazer o seguinte Eu vou fechar ele Espera salvar E a gente já Starta Nossa modelagem No ZBrush Olha a silhueta Observe a silhueta Ó Ela é toda curvada Ela é toda assim Cheia de In e Out In é quando vai Pra dentro E Out é quando sai Outra coisa Extremamente importante É esse osso Aqui Esse osso Aqui Que ele também É um dos principais Fatores Ali da nossa Da silhueta Da nossa mão E Muita gente repete Ele dos dois lados Mas não Ele é de um lado só Tá Se a gente passar a mão No nosso braço A gente até consegue sentir Um cara desse aqui Desse outro lado Mas o que Influenciam a silhueta De fato É só esse lado aqui Espera ele salvar o projeto Espera ele salvar o projeto Observem as mãos gregas Por exemplo Como são extremamente Expressivas São algumas esculturas De mãos Da graça antiga Olha por exemplo Aqui o David Michelangelo Olha como as mãos dele São bem Como elas dizem Muita coisa Sobre o personagem Olha a sutileza Por mais que seja Uma mão Que a gente consegue Perceber Que é de alguém Que É muscularmente Desenvolvido Alguém que talvez Carregue peso Olha a sutileza Do movimento dos dedos É isso que traz realismo Para a peça Como um todo Detalhe Isso aqui é esculpido No mármore Tá É eu acho que o ZBrush Travou aqui Vou ser obrigado A forçar Fislaws 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 Vesla ie Alguma dúvida por enquanto, Rebeca? Ou tá tudo certo? Por enquanto é pra acompanhar Beleza Os ZBrush me trollando também É brincadeira Ai, não é tão demorado quanto o meu ainda Ele tá fazendo isso aqui só porque eu tô gravando Se eu não tivesse gravando ele tinha aberto já Resolva com a gravação Não, não é Ele tá vendo que eu tô gravando e fala É, eu vou te fazer Enrolar, peraí Pronto Vou pegar uma esfera Pode ser essa aqui mesmo Vou desligar a perspectiva Vou já logo de cara Ligar o Dynamesh Vou pegar aqui minhas ferramentas Vou em Deformation Vou diminuir o Size dela Pro meu pincel Pro meu pincel ficar maior Primeira coisa que eu vou fazer Vai ser Tentar Achar essa silhueta aqui Dessa parte Dessa parte da mão Aqui Só aqui Só aqui Aqui Então tá Primeira coisa que eu vou fazer É Vir amassando Meu círculo Vou desligar a simetria Parece que eu vou apertar a tecla É X Liga e desliga a simetria Vou ligar de novo a simetria Vou ajeitar algumas coisas Ok Isso aqui Eu vou considerar Que seja Essa parte aqui Se a gente observar Essa parte aqui Ela segue a mesma Silhueta dos dedos E a primeira coisa que eu vou fazer Vai ser Mascarar Onde serão os dedos Vou fazer uma máscara aqui Pressionando o botão Ctrl No meu teclado Outro dedo aqui Outro dedo aqui E outro dedo aqui E aqui Seria Meu polegar Mas o polegar não vou fazer agora não Vou fazer depois Vou pegar o move E vou Opa Ó A máscara tá aqui né Segurando o Ctrl Eu clico fora Pra inverter a máscara E puxo ali Inicialmente O que seriam meus dedos No começo parece bem bizarro Mas depois Passa a fazer sentido Vou Tirar a seleção Segurar Ctrl E arrastar Opa Vou aumentar o Dynamesh Ó Vou pegar aqui a ferramenta Mask Laço Segurando Ctrl Eu vou selecionar Apenas O que seria O meu dedo mindinho E eu vou Suavizando ele E vou diminuindo O tamanho dele Até deixar Do tamanho Mais ou menos O dedo Mindinho Dessa pessoa aqui Vou pegar A ferramenta Rotate Vou rotacionar ele Levemente Pra cá Vou vir aqui Em Brush Porque é o seguinte Do jeito que tá aqui Só pra poder explicar Se eu pegar qualquer Ferramenta forte Tipo aquele Bloodup E for fazer qualquer coisa Aqui O lado oposto Ele vai se distorcer E a gente não quer isso Parece que a gente vai Em Brush Vai em Auto Mask Que é Máscaras Automáticas E a gente vai vir aqui Nessa opção De Back Face Mask Agora a gente pode Fazer qualquer coisa E o lado oposto Não vai acontecer nada Tá Vou dar uma leve Suavizada Vou dar uma leve Arredondada Aqui Vou adicionar um pouquinho De massa Vou pegar o Move E segurar o Control Quando eu faço isso Galera Eu mudo meu eixo O eixo é esse cara aqui Só pra vocês verem Se eu rotacionar aqui Meu eixo é esse cara aqui Olha que estranho Mas se eu coloco o eixo Aqui Aí eu venho Com a ferramenta Mask Laço E seleciono esse cara aqui Olha meu eixo Passa a ser esse cara aqui Entendeu Olha ele gira Em torno do meu eixo Vou deixar esse dedo aqui Vou pegar Por enquanto é só a blocagem Mas daqui a pouco Vai passar a fazer mais sentido Essa parte que ele é mais pra fora Essa parte que ele é mais pra dentro Passar pra suavizar um pouco Aqui Esse cara aqui A gente dá uma leve alongada nele Dá uma suavizada Desgrudar um pouco Do irmãozinho dele aqui Se eu pressionar Olha o que acontece Automaticamente ele já Pra simular ali Que isso já seriam Previamente as falanges Aliás Galera Fica a dica Hoje é o dia que abre a inscrição Pro CGPiers Não esqueçam Não esqueçam Amém. Amém. Beleza. A partir desse momento, eu vou pegar o meu thenStandard. Opa. E vou começar a rascunhar as divisões do meu dedo. Rascunhar, não é para dar detalhe por enquanto ainda não. Lembre-se do que a gente fez aqui. E lembre-se desse cara aqui. Se a gente observar, nossos dedos não ficaram na forma como a gente gostaria. Ficaram um pouco amassados e tal. A gente vai ter que tirar isso aí. Por exemplo, dando uma formazinha aqui. Deixando eles mais arredondados. Ó. Mas assim. Vou pegar aqui a ferramenta Flatten. E vou passar nessa parte aqui de cima. Olha lá. Olha a silhueta que já dá. É. É isso aqui que a gente quer. Silhueta. Posso pegar o Move também. Pode ser o Flatten. O Move e tal. Ó. Vou abaixar bem aqui, ó. Entendeu? E aqui eu já puxo de volta. E aqui eu puxo outro. E aqui eu baixo de novo. Essa é a silhueta que eu quero. É tipo... Não tem lá o trapézio descendente? Tem que procurar agora a silhueta descendente, entendeu? E aqui a mesma coisa. É um trabalho de repetição. Vai adicionar volume aqui. Vai adicionar volume na ponta dos dedos. Aqui você vai tirar um pouco. Dá aquela arredondada marota. Pra ficar chique mesmo. Ó. Arredondadinha e tal. Aí, ó. Vou pegar aqui o Move. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Pra não ter erro, eu vou mascarar esse cara aqui. Porque eu não quero que ele se mova. Ó. Vou pressionar pra cá. Esse aqui eu pressiono pra cá. Faço uma pontinha aqui. Puxo aqui. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Ah lá, como é que ele tá ficando. Aqui você pode dar uma ajeitada. E vai fazendo isso em todos eles. Sem grandes segredos. Passo. Mesmo esquema. E aí, ó. E aí, ó. Tchau. Na hora de que for mesclar ele Vocês podem fazer de duas formas Ou vocês podem É aquela mesma história do braço lá que a gente viu Ou vocês podem Fazer isso aqui direto no personagem Ou vocês podem Modelar a mão separadamente É bom estar sempre treinando É bom estar sempre Fazendo A peça Por exemplo, não é porque o cara sabe Esculpe mão que ele vai deixar de treinar Outra coisa importante Quando a gente observa aqui de cima Essa visão aqui A gente consegue ver Que Os dedos estão vindo aqui Mas aqui a gente consegue ver Essas ligações Aqui O dedo está vindo aqui A gente vê essas ligações Que são Esses carinhas aqui Aqui tem Mas está muito Seria só De levinho assim Esse aqui seria o polegar Ou polegar O indicador Dar uma desamassada Aqui eu pego Vou fazer essa curva interna da mão E aqui vai ser o nosso polegar Opa Mais assim Inverto a máscara E vou puxar Aqui Que seria o polegar Eita Na realidade eu vou colocar o pivô aqui Algo mais ou menos Mas que carai Agora vai Porra Mais ou menos assim Bem Dou uma leve Suavizada Vou pegar o Dance Standard E vou marcar Onde Vai ser As protuberâncias Do meu dedo Antes disso Eu vou pegar o Flatten E marcar aqui Porque é o seguinte Todos os meus dedos Estão virados para cá Mas o polegar Não é virado para cá Imagina Que loucura O polegar virado para cá Imagina As falanges serem Opa Imagina as falanges serem aqui Faz sentido nenhum As falanges do polegar Na realidade Elas são aqui Então ali Por esse motivo Eu vou pegar o Flatten Vou passar aqui Para fazer com que isso Se torne um plano Vou pegar o Move Opa Vou puxar para cá Vou pegar o CleberDap E vou Vou fazer aqui A palma da mão Ó Cadê Vou fazer essa parte aqui Que é uma Que igual eu havia dito Tem uma almofadinha aqui Vou pegar aqui Opa Opa Aqui ó CleberDap E vou Essa outra parte Aqui né Ela vem assim Ela vem assim Flatten Passar um Flatten Aqui E ajeitar A silhueta E ela vem assim E eu vou pegar o lado E ela vem assim E eu vou pegar o outro ... 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 É, na hora de fazer que vai ver, né? É, que vai bugar mesmo. Vai bugar não. É que eu pra fazer mão em desenho também sou uma negação. Mas é aquela questão, né? A mão ela é difícil até o momento que ela é estudada, entendeu? Depois que vê, assim, como funciona, você entende como é, aí já era, acabou. Entendeu? Muita gente tem pesadelo com mão, pé, mas não é. Nossa. Ó, aí, né? É, pegar aqui o Clay Build Up, fazer os punhos que são aqui, ó. E só avisa, tch. Faz os ossinhos aqui. E só avisa. Pega o Dance Standard e cava nesse sentido, assim, ó. Tchau. 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 Obrigado. 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 Selecionar essa parte interna aqui. Ah é. Pegar aqui o... Mask Curve Pen. Opa, não é esse aqui não. O Mask Pen só. Aí. Inverto a máscara. E vou puxar o meu braço. Aqui não. É. Quer ver? Ali dá pra ver, mas eu quero uma imagem que dê pra ver melhor. Ó, esse osso aqui. Quer ver? Dá pra ver melhor. Deixa eu ver aqui. Esse osso... A gente vai fazer esse osso aqui. Mas... Eu tinha visto uma outra imagem. Eu tinha até citado aqui ó. Pronto. A gente vai fazer esse osso aqui. Então vamos lá. Assim que ele termina a mão. Que é aqui. E aqui. E aqui cava um pouco. Um pouco. E aqui. Um pouco de volume. Porque isso aqui na realidade né. É mais pra cá. E esse cara aqui. Ele sai um pouco. Pegar um Move. Diminuir a intensidade. E fazer assim ó. para só continuar. E aí. E aí. Amém. Opa. Aquele mesmo esquema do Flatten, né? Vou passar ele aqui, para ficar tudo mais ou menos parecido. Olha, bem dizer, tem mais um outro negócio para poder fazer aqui. Passar o Flatten aqui, mas com Adds, para poder dar essa forma. Uma coisa extremamente importante. É que, geralmente, os dedos têm o mesmo tamanho. A palma da mão tem o mesmo tamanho do dedo. Vou criar um outro aqui, só para vocês poderem ver. O tamanho dos dedos é esse aqui. Não? Se a gente pegar aqui, quase, quase o mesmo tamanho da palma da mão. Vamos pegar aqui, esse... Esse dedo maior aqui, o pai de todos. Termina aqui. É, é quase. Esse... Ainda é um pouco maior. Os dedos ainda são um pouco maior. Aqui, a gente observa que a mão está maior, né? Ou seja, a gente tem que diminuir a mão e aumentar os dedos. Essa visão ficou um pouco estranha. É, porque aqui eu estou fazendo para poder demonstrar para vocês, né? Mas isso aqui vocês têm que fazer com muita calma, com muita paciência. Não tente fazer isso aqui rápido, entendeu? Tenta fazer do jeito certo, mas não tente fazer rápido, não. Aí, lembre-se que a pressa ali, ela é inimiga número um da perfeição. Olha lá, estou arrumando um negócio para estragar outro. Normal. Faz parte. 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 um pouco complexo, eu sei mas, faz parte vamos ver aqui o skin shaded cadê ele? aqui 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 é só questão de arrumar algumas coisas dá uma guardadinha nos dedos depois e é isso aí beleza? galera, eu não vou passar muito mais coisa não porque senão acaba acumulando, né? eu vou passar várias coisas para a próxima semana e vamos dizer assim o vídeo já está um pouco longo, já está com duas horas de aula e se não conseguir fazer, aí para a próxima tem mais duas coisas, entendeu? vai acaba que acaba acumulando coisas aí então, vai ser isso aqui eu vou mandar as fotos para vocês no grupo do Facebook e do WhatsApp beleza? qualquer dúvida é só chamar que tamo aí eu vou mandar as fotos para vocês eu vou mandar as fotos para vocês